Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segundinha de Primeira. Aqui a Fernanda não manda, quem manda é o fã. Vamos lá, qual o time de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um time que a gente nunca imaginaria que a Fernanda fosse jogar, que foi depois que ela se aposentou pela segunda vez. Murcia. Murcia 2002. 2002. Isso era 2007, 2006 a Fernanda tinha se aposentado, todo mundo crente que ela não ia mais jogar. De repente, do nada, a Fernanda viaja e aceita uma proposta do Paulinho, do Paulo Coco, para ir jogar no Murcia. O que te levou a ir jogar na Espanha, Fê? O que me levou a jogar? Porque eu nunca tinha jogado fora, então eu tive a oportunidade de jogar fora, de passar um tempo fora, que todo mundo, naquela época, todo mundo já jogava Itália. Itália sempre foi o berço, começou Itália, depois Turquia, hoje em dia Rússia, China. Mas estou dizendo, naquela época, eu não tinha, era uma coisa que faltava na minha carreira, né, passar uma temporada fora. E apareceu, acho que a levantadora tinha machucado, não foi uma temporada inteira. E aí eu lembro que eu morava aqui na Barão de Jaguaripe, ali. Eu estava virando a rua para ir para a academia, ligaram, né, falei, caramba. Aí falei com o Bernardo, enfim, aí fui, as meninas depois iam me visitar, né, foi legal, foi pouco tempo. E nisso eu liguei para a Helena, minha amiga, que não sei porquê. E jogadora de vôlei. Ela falou, Helena, vamos comigo, ela, vamos com você. E ela foi comigo, ficou lá dois meses, eu acho. Acho que foi de dois a três meses. É, e aí foi muito legal, a gente, assim, se divertiu, foi muito legal. Acho que é bacana, e eu falo que é bacana porque, assim, a Júlia, né, ela pode falar que, assim, ela não pode reclamar que ela não morou em lugares diferentes, que ela foi para São Paulo, ela foi para Curitiba, foi para a Espanha, voltou, então, assim, ela pode ver tudo do vôlei. E a gente fala que jogar na Espanha, o time que você jogou é jogar um All-Star Games. Vamos começar pelas nacionalidades. Tinha ali o Bob Sokolova, que é russa. Vamos achar Natalia Kwasnitschia, vai entrar. Kenia da Silva. O número 15, proveniente também da Liga Portuguesa. Su primeira temporada também é do equipo. Delham Peraguerre vai sacar Kielic. Pois, também. É, Nancy Metcalf, que é a canhota aposta. Americana. E Antônio Turrion ordena que se saque por primeira vez. Venturini atrás para Metcalf, vai tocar o bloqueio. E o primeiro ponto de Nancy Metcalf. Glinka, que é polonesa. Polonesa. Sobre Glinka, vamos ver aí. Sara Pérez, Glinka 4, diagonal. Aí está, acumulando por a parte de delante, enviando a Aneris Vargas a un semi-tenso, un rápido a zona 4, e isso é acumular muchísimo e coger completamente o bloqueio desarbolado. E o vemos. Não chega bem já Renata aí, por quê? Porque tinha que esperar a la central de Murcia. Vargas, que é meio de rede, que tinha 1,97. Dominicana. Outro saque máis para Roberta. Sobre Glinka. Venturini da corta con Aneris Vargas. Uau, aprovechando a sua estatura, eh, sí. Grande recepção aí de Glinka. A colocadora Romina Lamas sobre Pitu Castaño. Venturini de mano baja, o balón. Consigue levantar no esparta, anife Maricel e entregar-la a Fribol. A Líbero, que era espanhola e tinha o nome de Cachaça Brasileira, que é Pitu. Pelo pouco tempo de jogar com uma equipe que tem muitas estrelas, pode dar certo, como não pode não dar certo, né? Porque é pouco tempo para você poder treinar e se habituar a várias bolas diferentes. Como foi para você se habituar com essas jogadas? Porque normalmente as europeias batem bolas muito altas e as americanas já são acostumadas com o ritmo das brasileiras. É, realmente, era bem assim, né? A Sokolov uma bola bem mais alta, a Glinka uma bola alta, mas não, a gente já começou a acelerar depois que a gente foi se conhecendo. E a Maticalf rapidinha na saída. Então, assim, era um time muito, era legal, né? Cada um falava uma língua, era uma confusão. E, assim, a Espanha é um país gostoso, né? É um país tirando o frio. A gente não pegou lá onde Múrcia não é uma cidade que é frio, frio. Era um frio ameno. Então, eu já cheguei e já estava, assim, já estava calor. Então, eu fiz muitos amigos do futsal, os meninos do futsal que jogavam lá. Não teve aquele que mandou mensagem, naquela vez, no Facebook, que você falou assim, é lá do Múrcia. É, tem vários. A família, uma família também, que é lá de Florianópolis. O Gugu e a Débora que estavam lá com o irmão que jogava, o Balu, também que foi famoso lá no futsal da Espanha. Enfim, foi muito legal. Foram, assim, três, quatro meses gostosos. E, além de tudo, os jogos eram bons. Sim, não era um campeonato do altíssimo nível, mas tinha, né, jogos bons. A menina, o bloqueio. Vocês fizeram excelentes semifinais e finais. Vocês jogaram duas competições. Você lembra quais foram essas competições? Eu lembro que tinha uma Copa da Rainha. Eu lembro, até que eu tenho aquela foto minha no vestiário. Você nem sabe que eu tenho. Copa 2 do meu lado, não sei o quê. A Betkauf. Sim. E o torneio e a Copa Espanhola. Gente, ela lembrou os dois. Ela gostou mais claro que isso daqui, não é possível. Eram os dois campeonatos que a gente jogava. Eu lembro muito do ginásio que a gente treinava. Nossa, o hotel que eu fiquei, né? Sim. Muito legal. No começo não me deram um carro, depois de dois, um mês me deram o carro. Mas era perto, a gente andava muito a pé. Como se ela já não gostasse de fazer atividade física, né? Coitada da Elen, né? Vambora, Elen. Vambora. Curiosidades legais da gente comentar. Vocês fizeram a semifinal da Copa da Rainha contra um time que é muito tradicional lá, que é o Tenerife. E o Tenerife tinha dez temporadas que ia pra final e resolviu o problema. Quer dizer, você já chegou lá causando tumulto no país. Era um time bom. O Tenerife sempre foi. O Tenerife é bom, ó. Lembra de alguém do Tenerife? Não, me fala. Lembrando. Tinha Fernandes. Isso. Quem não conhece, é a cubana. Maior medalhista olímpica da história. Ela tem três ouros olímpicos e um bronze. A Darnel, que era a aposta turca, que foi uma das maiores craques. Muito boa. Craque de bola, gente. Craque de bola. Eu lembrava. Ali que eu conheci essa menina. Depois eu fui olhar e falei, gente, essa menina é um fenômeno. Fenômeno. Isso também. A Darnel, que jogava assim fácil, fácil, fácil. Tinha a Lamas. Eu não sei se essa Lamas, se ela realmente era espanhola ou se ela tinha outra nacionalidade. Só que ela tinha a mão boa. Ela levantava em suspensão o tempo todo, consertava muito a bola. E o que eu achava bacana ali é que a Fernandes estava na ponta. Fernandes tinha engordado um pouco, não estava. Mas ela continuava virando bola, né? Como aquela mulher virava a bola? Qualquer das jogadoras que tenha tocado o balão neste último ponto. A sacada Aneris Vargas sobre Rosner. Lamas. Anaívis Fernandes cazada em bloqueio. O apoio de Demir. O contraataque de Visser, também parado em defensa por Venturini. Ataca de segunda linha, Kili, também o para Rosner em defensa. O contraataque de Neslihan Darnel Demir. Pelotazo. Que chega outra vez ao alcance do equipe. O Tiner Feño. Outro pelotazo mais. Não, é uma finta. E não chegam a defenderlo. Que classe tem Neslihan Darnel. Sim, amagou até o último momento que ia atacar. Fintou. Aí podemos ver como a maga baja um pouco. O braço estira ao final. Vargas. Uma grande recepção de Arquia que permite a Romina colocar em suspensão e dar-lhe um grande passe. Então, assim, eu acho que o conjunto delas, ela já jogava... A Ingrid Visser. Jogava junto há muito tempo. Falecida Ingrid Visser, que era a holandesa. Elas jogavam muito tempo junto. Então, o conjunto delas, no começo, deu um pouquinho de trabalho. Porque a Glynka não passava tanto, né? A Glynka era mais jogadora de vira-bola. Mas, assim, você foi ajustando isso. Só que aí, no papel, eu acho que jogar sempre com a saída aqui é mais rápida. Você gosta, né? Então, tipo, a Metical fica aquele braço que você adora. Você jogou muito com ela. E vou te fazer umas perguntas. Você fez jogadas com a Socolova? Porque a Socolova gosta também de jogadas. Mas como sempre jogou com levantadora mediana, eu acho que ela nunca cobrou isso. Mas ela jogou contigo, com a Fofão, com algumas levantadoras excelentes. Ela gostava de fazer China, ela gostava de fazer Desmico, ela gostava de fazer... Será que a gente conseguiu salvar algumas dessas jogadas? E olha que curiosidade, que coisa bacana. Você fez... Eu vi os vídeos. Você fez várias Chinas com ela. Você acha que você fechou algum jogo importante com ela? Eu acredito que sim. Nessa semifinal, você fechou o jogo com ela com Desmico. E na final da Copa Espanhola, você fecha com uma China. No, todo protagonismo. E na final da Copa Espanhola. Vai sacar Susana Rodríguez. Vai sacar sobre Pitú Castaño. Venturini. Ataca Mezcal por zona 4. Toca en defensa a Rosner. Tiene que ir muito longe. O torneio de Mir. Lo passa a Free Ball Susana Rodríguez. Reconstruye Fernando Venturini para Kielic. Vai ao suelo. Não, aí toca defensivo. O grupo... Sobre Esther López, com problemas. Logan Tom consiga salvar o primeiro. 22 a 24. Sí, arreglando uma recepção muito comprometida e um passe alto. Ante uma chegada boa do bloqueio, jogando muito bem na diferença de altura do bloqueio. E aí está conseguindo um ponto mais. O saque será para Naíris. Fernandes. Sobre Pitú Castaño. Venturini. Conecta com Kielic. Aí bloqueio. É block out. Apunten bem esta fecha. 24 de fevereiro de 2007. Depois de 10 ligas consecutivas, o Esparte Nenife Marichal não jogará uma final da Copa da Reina. O Grupo 2002 Murcia acaba de fazer o que ninguém fez em 11 anos, que é vencer o Esparte Nenife Marichal em uma semifinal de Copa. O Grupo 2002 Murcia jogará... Gente, é quando eu vi, quando eu vi, tem os vídeos. Alguns vídeos eu tinha, outros eu não tinha. Fui pesquisar. Eu falei, gente, é muito abuso você fechar com a jogadora que gosta de bater jogadas, que é a Socolova, com uma que adora fazer, que é a Fernanda. Só que eu acho que o que pegava ali entre a Fernanda e a Socolova, primeiro que a Socolova, eu acho que ela já está acostumada naquele ritmo dela. E a Fernanda era aquele ritmo de puxar, de cobrar. Por mais que ela fosse craque, tinha umas bolas que intuitivamente eu acho que você acelerava. E ela não acelerava. Então eu acho que parecia que faltava um pouco dessa comunicação, mas não atrapalhava em nada. A Vargas, que é a dominicana, que eu já acho... Eu estava de jogar com a Vargas. 1,97. Mas eu sempre achei que ela sempre foi de média, acho que ela poderia ter sido um fenômeno, né? Eu vendo jogos, ela jogando com você, nossa, ela quase matava uma pessoa do outro lado. Eu falava assim, realmente a mão faz muita diferença. E o que você acha do ritmo? O ritmo da competição? Porque a Superliga é aquela coisa que você vê muita defesa, muito rali. Por mais que a jogadora não seja forte para atacar, as jogadoras são malandras, né? Aprendem a ser malandras muito rápido. Então, acho que elas conseguem desenvolver. E lá parece que o rolê é mais fechado, mais cadenciado. Ouvia-se dizer, né? Ai, mas você vai para a Itália, o treinamento é muito meia-bomba. Os treinadores não é aquele treinamento que a gente está acostumado. Treino duas vezes por dia. Lá treinava uma vez por dia. Não treinava final de semana, quando não tinha campeonato, né? Então, sempre se eu ouvi muito isso, né? E a Rússia também, a Sokolova também, não sei. Acho que ela treinava muito na Rússia. Acho que chegava no clube. Eu acho que ela queria mais uma vida boa, assim, sabe? Não queria muito treinamento. Então, ela era meia morcega no treinamento. Sabe aquela pessoa? Craque, né? Craque. Mas não gosta de treinar. Mas chegava ali e jogava. Mas, assim, era... O marido dela estava junto, né? Então, assim, era muito... Kirich. É, ela era muito assim. Daí ela reclamava, porque eu dava bola pra Glynka, dava bola pra Vargas, dava bola pra Metcalf, não sei o que, nananã. Não dava pra ela, não tá rodando. Eu vou dar. Pode ser Deus que eu não ia dar, entendeu? Então, ficou assim, aquele mal-estarzinho. Mas a gente ganhava, a gente ganhava tudo, entendeu? E les va a costar. Pero, bueno, já estão na final e se o han merecido. Ha recebido Kili com problemas. Va a entregar la free ball Murcia. Aí la tienen. Romina Lamas com Ana Ibis Fernandes. Le pega durísimo sobre las manos de Metcalf. Venturini para Kili. Que diagonal larga mais. Buena tirada aí, Kili. Punto de empate, 19. Sí, destacar o gran bloqueo que le ha colocado Metcalf, Ana Ibis controlado muy bien. Gran defensa de la parte zaguera. Não, e assim, nesse jogo das semifinais, assim, você bota umas bolas pra ela, assim, decisivas, assim, e bolas boas, e vocês comemoram. Aí no final é engraçado, porque eu até falei assim, gente, houve algum momento onde elas comemoram juntas, elas abraçam e dão aqueles pulinhos, assim, que o time ganhou, e ela tá abraçada com a Sokolova. Eu tenho isso aí pra provar, eu vou colocar. É muito engraçado que eu falo assim, gente, falar, e agora, deu certo ou não deu? Venturini abre muito bem o balão da parede, ele chega perfecto, ele estão deixando a linha, e a verdade é que Metcalf não está falhando. 9 a 10, um ponto arriba, os poderes de Paulo Coco, aí ele temos, subcampeão do mundo com a seleção brasileira, feminina, lá mais atrás, para Neslihan Darnel, bonita, preciosa a finta que tem coado aí. Excelente gesto técnico, o que acaba de fazer Darnel, amagando até o último momento, aí podemos ver o gesto de ataque, e quando vê que cai o bloqueo, ela mesma faz uma excelente finta que dá o empate a direção do marcador. E ela mesma vai efetuar o saque. Por milímetros não entrou o saque que buscava descaradamente a linha de fundo. Ele tinha cocido muita velocidade, mas foi por pouco. Sobre Nira Pérez, Khrussoe, ataca a Noelia Esteban, se acabou. Bloqueo ganador do grupo 2002 Murcia. O equipo do grupo 2002 Murcia acaba de romper a hegemonia dos últimos 10 anos do SPAR Tenerife Marichal. Se ha cumprido en la final el guión previsto. O equipo murciano ha desarbolado alhamper a Geren. E o legal, eu fui scalteiro do jeito que eu sou, fui pesquisar sobre como é que foi o ritmo do jogo. Porque o que acontece? Ah, lá a Darnel e a Fernandes tiveram que virar 70% das bolas, né? Aqui não, aqui foi assim. A Socoloba fez 14, a Metcalfe fez 12 e a Vargas fez 13. Então quer dizer, isso mostra que a distribuição foi homogênea. O Paulinho pegava no teu pé, provável que não, mas te dava liberdade pra levantar? Dava. Eu nunca tive um técnico que não me deu liberdade pra levantar. Na minha vida toda, assim, ah, o Bernardo um pouco mais na época de Cuba, vai jogar mais assim, mais assim. Mas até ali, fazia, se não desse certo, ajudava. Mas eu tô dizendo, não era uma... É sempre que eu gosto de jogar, né, com todo mundo. Todo mundo jogando bem é fácil, é fácil ter um monte de atacante bom. É o sonho de qualquer levantadora. Ter todas essas atacantes craques juntos. E a tristeza, a Fernanda não tem a camisa desse time. E eram assim, pra mim, a camisa do Múrcia é linda. É, eu não sei parar essa minha camisa, eu lembro dela. Não tenho, eu nunca nem vi essa camisa, porque era uma camisa assim, na frente... Eu vou até perguntar pra Helena. Era uma camisa aqui na frente, assim, tinham três ou quatro camisas. Tinha uma que era assim, como se fosse uma cor meio dourada, e atrás era um preto, dividia meio da camisa. Ela era feita aqui, assim, sobre medida. Era uma camisa feita sob medida. Era elegante, sabe? Boa pergunta, quem tá com a minha camisa, hein? Você que tá vendo esse vídeo, você sabe da 14, da Fernanda, do Múrcia. Devolve essa camisa, por favor, tá? Que a gente precisa dela. Mas, ó, a gente tem a medalha da Copa da Rainha, tá? Tá ali atrás, guardada. A gente colocou ela ali bonitinha, pra comprovar isso aí que a gente tá falando. A final da Copa da Rainha foi feita por uma equipe chamada Jumper. Eu vou falar porque, realmente, isso aí nem eu lembrava do nome do time. Nem eu lembrava. E era um time que... Eu até me perguntei, falei, gente, a outra chave deve ter sido mais fácil, porque... Tinham mais espanholas, tinha uma brasileira, que é uma meio de retimada... A Roberta é uma negra alta, forte, que eu gosto dela. Ela chegou a jogar no Pinheiros. Ela tá aqui? Não, não sei se esse ano tá, mas tava aqui jogando no Brasil já. Eu sei qual era. Tinha ela, tinha uma Renata que eu não conhecia também, eu olhei. Assim, o time não era tão... O time não era tão forte, mas era aquele time, assim, que ia brigar pra tirar um set. Era aquele jogo chato, que você... Eu acho que acredito sempre que aquele jogo que a gente não tá esperando... Eu acho que é o jogo que mais te irrita. Porque se você vai jogar com a mulher que ela pega 3,35 igual a outra, a Mireia, ou ela bate aqui, você já se prepara. Agora, quando você não tá preparado... Eu acho que, então, o jogo no começo eu vi que ficou bem amarrado, mas depois também vocês resolveram e ficou bem mais fácil. E ganharam, assim, 3 a 1. Mas foi... Você vê, assim, a diferença dos placares é muito grande. E, mais uma vez, a boa distribuição. E, dessa vez, a Vargas... A Vargas, não. Dessa vez, a Taranta, que eu acho que eu falei que é... Taranta ou Maranta? Gente, é um nome, assim, que me lembra Aranha. Não sei porquê. E a Metcalfe foram as maiores pontuadoras. Aí, nesse jogo, eu acho que a Socolova tá com a cara mais, assim, fechada. Aí tem uma China, que você puxa com ela. A Fernanda acelera muito. A Fernanda tá acostumada a jogar com as jogadoras que batem aquela China aqui na rede, né? Ela, a Fernanda acelera. Ela vai, só que ela erra. Tipo assim, ela já erra e faz o cara feia virando pra lá. E a Fernanda já faz, assim... Pra cá. Eu vou mostrar isso aí. É engraçado de ver, porque, assim, é aquela hora que você... Fala, porra, essa bola acelerasse um pouquinho, dava pra ela bater. Ou a gente poderia ter combinado. E ela é rápida. Quantas nacionalidades você acha que tinha nessa semifinal que a gente falou de vocês contra o Tenerife? Vamos contar? É cubana, holandesa... Turca. Turca. Polonesa. 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 Americana. Brasileira. Dominicana. Brasileira. Espanhola. Espanhola, oito. Oito. Tinha mais uma nacionalidade, se não me engano. Tinha... Turca a gente já falou. Então, de oito a nove nacionalidades. Disso tudo aí, nós tínhamos... Sete medalhas olímpicas. É verdade. Quatro ouros, dois bronzes e duas pratas. De apenas três pessoas. A Fernandes com metade, que ela tinha três ouros. Foi noventa e dois, noventa e seis, dois mil e dois mil e quatro, bronze. Você com bronze, de noventa e seis. A Sokolová com a prata, de dois mil e quatro. Olha como é o mundo. De nove a dez nacionalidades. Nove medalhas de apenas três pessoas, de três lugares diferentes. Rússia, Cuba e Brasil. Interessante, né? E o Paulinho Coco já tinha alguma medalha da feminina? Não, né? Foi bem antes. Era em 2008, seria no ano seguinte. Agora, uma coisa interessantíssima, que quase ninguém sabe. A Fernanda, ela é recordista de premiações individuais. Vamos supor, ela ganhou o MVP do Grand Prix de 94, ganhou a Melhor Levantadora, Ganhou a Melhor Levantadora de outras competições, Melhor Defesa de uma outra competição, como a Superliga. E eu fui comparar, porque eu sei que a Sokolová também ganhou várias premiações individuais. Pasma em vocês. Quantos prêmios você acha que a Sokolová tem e você? Não tem ideia. Chuta aí, chuta aí. Será que ela ganhou de você? Será que ela não ganhou? Quantos que eu tenho? Chutando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chutando com a Fernanda Venturini. 5, 6, 7, 8. Você tem 28 premiações individuais. Quantas você acha que ela tem? Sei lá, por aí. 30 e poucos. Não, ela tem 25. 25. E o legal é que quando a gente fala da jogadora universal, Fê, ela tem assim, 5 MVP, 3 defesas, 3 passe, 3 melhor atacante. Assim, nivelado. Isso que eu acho bacana, porque é nivelada a premiação dela. Quer dizer, ela tem 25 e tem 28. Você imagina, você botar duas caras dessas pra jogar junto, não é mole não, né? 4, também, na para a Noelia Esteban. Cruzeiro acelera 4 para a Kwasnitschia. Buena defensa de Napojo. Ai, perdão, Napojo de Cruzeiro. Entra Popovic. Popovic não faz o ponto. Tremendo trabalho defensivo do Grupo 2002. Isso já é para sacar seu sombrero. Que passada, que passada defensa acaba de fazer. Gran defensa de Glinka. Um passe excelente. Desde atrás, onde subiu o balão Venturini. E Kielic a uma perna, se a joga buscando essa diagonal larga. Que novo. Venturini conecta com Kielic a uma perna e fácil. Que fácil. Que fácil. Tirar o bloco. Uma muito boa recepção corta. Que isso, queres ou não, te limita muito depois na carreira. Ela se abre outra vez e acelera muito o balão Venturini. Vamos ver se ela joga como no terceiro set. Não se ela joga tanto. A Taka Kielic a uma perna. Como a corregida a sua posição na zona 2. Foi muito legal. Foram meses muito legais. Aí essa coisa pronta. Agora eu posso parar que agora eu já joguei fora. Já joguei fora. Aí tem a final da Copa da Espanha. Na final da Copa da Espanha, vocês jogaram contra o Murcia. Que é o... Murcia não. Murcia são vocês. Vocês jogaram contra o Tenerife. Ele não foi semifinal. Foi final. Mais uma vez, Darnell, Ingrid Vícero, Fernandes lá. E eu achei assim, ali o time já estava mais consistente. Porque eu já tinha jogado aquele período de... Foi assim, uma surra. Uma surra que eu digo porque 3x0. Teve jogo que foi 3x1. Mas eu senti que a superioridade já de ter entendido o jogo era muito melhor. Como vocês faziam para se comunicar? Todo mundo falava um pouco de tudo, né? Então assim, já era... Todas já tinham jogado muito fora, né? Então a gente conseguia. Era inglês, era espanhol. Era as meninas da Espanha. A Pitu... Pega o contato da Pitu. Tenta achar a Pitu. Sim, tento. Porque eu não tenho o contato dela. Era muito legal. Baixinha ela. Ah, e outras curiosidades. Jogadoras que jogam no mundo todo. A Sokolova já tinha jogado na Itália, na Turquia, na Croácia, no Japão, na Rússia. Só faltou jogar aqui, né? Uma pena que não veio. Porque o Zé ainda tendeu a trazer. Só que a Rússia dobrou quando fez o A1000. A Darnel também já tinha jogado um monte. A Fernandes jogou na Espanha, jogou no Japão, jogou em Cuba. Então assim, é legal que a galera ali rodou o mundo, né? E assim, a primeira vez que a Fernanda tinha ido jogar fora. Porque eu lembro que uma vez você tinha dito numa reportagem... Dito numa reportagem não. Eu fiz uma live com ela e você me contou que... Você quando chegou com o Bernardo, que você foi visitar na Flávia... Ela olhou aquele céu, ela pensou do mesmo jeito que eu. Falou assim, mas esse frio aqui, esse tempo... Mas não joga aqui, mas não é morta, lembra? Foi isso mesmo. Porque eu pensei a mesma coisa. Porque a gente tá aqui, gente... Vamos contar. A gente tá aqui, eu e a Fernanda. Ela viaja. Quando ela volta, que a gente liga, fala assim... Vamos no stand-up amanhã. E fala assim, feio, tá chovendo aqui. Ela, eu não acredito. Muda o humor. Sol. Sol. A gente gosta de sol, de praia. Quer chamar pra fazer alguma coisa? Alguma coisa que tenha sol, que tenha praia. A gente vai ficar seis meses na Itália, aquele frio, assim... Que tu não pode sair de casa. Mas tu imagina... Aí a pessoa me fala que... A pessoa fala assim pra mim, eu gosto do frio porque me visto bem. A pessoa sai de sandalinha de dedo... Eu tô falando dela, não. Mas tu falando assim, pessoal, sai de sandalinha de dedo... Qualquer roupa, tu vai se vestir bem no frio. Ah, não vem com essa não, que não vai colar. Exatamente. Como é que era culinária de lá? Você provou algum vinho, alguma coisa? Porque a galera sempre fala bem. O que você gostou de comer lá? O que você fala assim, isso eu indico... Ah, nem lembro que eu comecei. Eu sei que em um restaurante do hotel, a gente comia todo dia a mesma coisa. Tipo, era um... Era tipo um ceviche, uma coisa assim. Porque ali era muito peixe, né? Sim, eu ia amar. E aí a gente comia ali no hotel, tinha um coverzinho. Nossa, eu lembro muito assim, mas não lembro o que é que eu comia. Mas tinha um negócio que eu comia todo dia. Era muito gostinho. E pra passeio? Não sei se você conseguiu fazer algum passeio. Você indica algum passeio, alguma coisa que você tem achado legal? Não deu nem tempo, porque foi um período tão curto de... A gente sentia pra ali pertinho. A Júlia foi pra lá, né? A gente foi pro parque de diversão, que tinha uma hora da cidade também. Era muito bom. Um parque, tipo uma Disney menor, né? Sim. Muito legal. E você encontrou com alguma cubana além da Fernandes? Porque a Carvajal tava lá, a Regla Bel tava lá. É porque assim, não sei se foram os mesmos períodos. A Regla Bel. A Regla Bel encontrou? Encontrei a Regla Bel. Tritou na cara dela, Fê? Não, não brinquei não. Aí foram meses gostosos, assim. Eu achei super engraçado, gente. Quando eu li o nome das camisas que eu fui vendo, né? E para a Pitua, eu falei assim, gente, aqui ela ia ser chamada de cachaceira. Porque Pitua aqui é aquela cachacinha do... É a cachacinha do camarãozinho, né? É verdade. E eu fiquei olhando e falei assim, não é possível. Gente, infelizmente, estamos chegando no fim de mais um. Segundinha de primeira. Mas fica a dica. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Deixem o like. Sigam o canal. E aqui embaixo, vocês podem escrever sobre o que vocês querem ver na próxima segundinha de primeira. Um grande abraço.